É isso aí galera, voltando a vlog aí Estamos chegando nesse caminhozinho ali A galera tá comendo água ali em cima Não vou aumentar muito em detalhes Olha aqui ó A galera que mora aqui é muito privilegiado De morar num lugar desse Boa tarde amiga, você mora aqui? A senhora é privilegiada por Deus né Deus olhou pra senhora Que Deus abençoe essa moça aqui Voltou pra ela todo dia Tem uma vista dessa aí galera Para todo o Brasil, todo mundo que acompanha A galera da Holanda, tudo mais aí Entendeu? A tia mora aí em cima Fica só contemplando esse vício pessoal todo dia O cara da Coiba veio pra cortar os gatos tudo aqui Tá ligado Entendeu? Corta não Aqui não corta não É barril cortar o gato da galera aqui Que a galera aqui é tudo isso Sofridor, irmão, trabalha, luta Viu? Entendeu? Esse aqui no cortar o gato Tô expilando aí Que não paga imposto Tá usurpando a galera aí do Brasil Aqui é o lugar top galera Vamos chegar ali agora Agora eu vou tentar subir ali Naquela ponta ali Na próxima take Quando eu voltar aí agora Russo, chega aí Vou dar mais um spoiler Para chutar vocês aí Me acompanha aqui só um pouquinho Galerinha Olha que paraíso aqui é o que é esse paráio galera Galera, praia pessoal Que é esse tempo prazinho Graças a Deus Bem-vindo a Salvador Um lugar onde nunca te amostrou Onde você nunca mais chegou a estar E a galera que mora aqui é privilegiada Meu Deus, tô com a mão de cima Deus abençoe todas essas casas Pega essa praia, pega aquela ali Dá uma panorâmica Vem comigo, eu não concordo Para todos os outros, largados e sobrados Vem comigo aqui, eu vou fazer o que tem aqui A gente vai dar uma palma naquele negócio Vai dar uma merda naquela prainha Com o amêndo off Vem comigo aqui Segura aqui na casa Segura aí Galerinha preste atenção aqui Vizual o busco Vou andar até a ponta daquela pedra Vai pegar, dá uma panorâmica aqui Vai mexer só o vídeo quando eu voltar aqui Dizendo o bairro para levantar O tamanho dessas coisas aqui Vai mexer só o bairro para levantar Vai mexer só o baixa Vamos lá É isso aí galera, é um lugar lindo mesmo, tipo um paraíso desenhado na ponta do lápis por Deus e a gente chegou aqui hoje pra desfrutar desse lugar. Você está em sua casa, meu irmão, sem dinheiro, venha pra cá que a gente não pagou nada, que a gente está curtindo tudo, vivendo esse sonho aqui lindo, nessa praia maravilhosa, nesse dia de hoje. Preste atenção aí, viu, que eu vou dar o corte agora e daqui a pouco eu volto aí com tudo que vai acontecer nesse dia de hoje, agora a gente vai ter um momento off, daqui a pouco eu volto aí, quando eu voltar eu vou subir naquele paredão lá, lá de cima, preste atenção aí que eu vou fazer a escalada, o título do vídeo vai ser a escalada do paredão, panorâmica aí, pode cortar. Tchau, tchau.